O SOS Vestibular, SESC, nós vamos hoje para a nossa aula de número 13, Química Orgânica Química 3, da nossa programação, o tema de hoje nós vamos trabalhar em um assunto muito importante para o SOS. Na proposta eu coloquei aqui dois exemplos de cadeias, de estruturas envolvendo algumas funções que nós estudamos dentro da Química Orgânica. Uma delas aqui o de profenato, de potássio, contendo, por exemplo, na parte central uma amina secundária nas caminhas derivadas, que eu coloquei ela dois caminhos. A esquerda, do dia do ano do Marcos, você tem alegros orgânicos, o átomo de couro, fazendo parte aí da estrutura. E na parte superior à direita nós temos um derivado de ácido carboxido, que é um sal orgânico caracterizado pelo metal ligado oxigênio na cadeia, além da carbonífera, no mesmo carbono, a carbonífera e o metal ligado oxigênio na extremidade. Ok? Então é importante o estudo dessas opções para a gente ver que é a nossa proposta da aula de hoje. Cura. Eu coloquei aqui o desenho da Amorxilina, que é só uma chata de slide rapidinho. Cura. Nós temos uma estrutura da aula, onde aparecem aqui algumas funções na amina secundária também, né? Eu só me achei aí. É aquela ideia, né? O grupo está na frente do plano do concurso e ela pra se já, ela não aparece hidrogênio dos placinhos. Ele vai sair atrás do plano da figura. Então a gente tem aí a mima secundária, mais uma vez, função amígdala. Vejo uma amígdala. A mima, ela tem duas amígdala. C dupla O, né? Que é a carbonífera. Ligada a NH. É um derivado ácido também, da amígdala. Não confundir com amido ácido, mas outra função. A função disto. Nós temos um tiroéter, né? Que é um composto, composto sulfurado, né? Oxigênio, que é um composto. Quando você troca aí o parque, parece que isso aqui, ó. Esses são os chamados tiroides, né? Toda vez que você substitui o oxigênio por enxuve. Na parte inferior, também a direita ácido carboxílico, que está a cabeça e o quadrado de forma abreviada. Ok? E lá na parte inferior à esquerda, nós temos o feno caracterizado pelo hidroxílico ligado a mel aromático. Ok? Então, extremamente importante o estudo dessas funções para a gente desenvolver o estudo da isomeria. A isomeria, ela se divide em isomeria plana e espacial, né? Isomeria plana também, denominada isomeria constitucional. Ok? Porque, como o nome sugere, os compostos vão estar no mesmo plano. E a conectividade dos átomos, dos ligantes, é que vai fazer a classificação dessa isomeria plana. A gente vê inicialmente aí, isomeria funcional. Por que funcional, professor? Porque ela apresenta funções diferentes, independente do tipo de cadeia, se é aberta, fechada, né? Aí você tem, no caso aí, um éter, oxigênio, vem de carmonos, e um álcool, o etanol, né? Que é oxílio ligado a carmonos saturados. Agora, detalhe, em todos os casos de isomeria, a fórmula molecular tem que ser a mesma. Então, quando dois ou mais compostos tem a mesma fórmula molecular, que no caso aí ia ser dois H6O, os dois compostos. E fórmulas estruturais diferentes, mostrando arranjos diferentes com esse fenômeno. Fenômeno assim, isomeria. Nunca, isomeria flusão, porque diferem quanto a função idealmente, ok? Por isso, o domínio importante das funções. A isomeria de cadeia, também chamada isomeria de núcleo, ele se diferenciam pelo tipo de cadeia. Que você tem aí, na primeira estrutura, o butano, né? Lembrando aí, a amiclatura. E o metilpropano, né? O radicalzinho metil-CV3, como a ramificação aí do proporcano, a cadeia normal, que é a outra ramificada, né? Só para lembrar que a cadeia ramificada, ela tem que ter carbono terciário e ou paternário, né? Então, ela tem mais de duas extremidades livres, mas já estudamos cadeia, lembra? E aí, 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 eu sou o CNP, eu vou ter comparando dois compostos. Então, dependendo do FM, da fórmula molecular, você pode ter 10 isômeros, 15, 50, que vai determinar a quantidade de isômeros possíveis, é exatamente a quantidade, né? De fórmulas estruturais possíveis que a FM está formando. A isomeria de posição. Os isômeros, eles diferem quanto a posição, nesse caso aí, de uma insaturação. No primeiro composto, meu filho tem DUT1M, no segundo composto, DUT2M. A micratura é outro domínio que você tem que ter, mas então não vem a estrutura, vem os nomes. Ok? Então, esses dois hidrocarbonetos aí, de quatro dá oito. Veja que a FM tem que ser sempre a mesma. O que é requisito? Só que se tem a isomeria ser definida pela posição de um grupo funcional. Imagina uma hidroxila no carbono 2, a outra no carbono 3, a outra no carbono 5. Então, você modifica a posição de uma insaturação de um grupo funcional ou de uma normificação. Pense, um grupo metil no carbono 2, o outro no carbono 3. Enfim, mas a função é a mesma. Um detalhe importante, na isomeria funcional, que é a primeira, as funções são diferentes. Na isomeria de cadeia, na isomeria de posição, a função obrigatoriamente tem que ser a mesma. Ok? Entendem essa questão das definições. Os metâmeros, ou isomeria do tipo compensação, é mudança de posição do heteroátono, gente. Percebam que a função orgânica, nesse caso aí é a mesma. Você tem estruturas aí de dois éteres. O metoxpropano e o etoxatano. Ou é... Éter-etílico, o segundo composto. Estou contando aqui, ó. O primeiro composto, você tem o éter metilpropílico. E o segundo éter-etílico, ou o éter-etílico. Ok? Molecular, cada estrutura aí vai sendo, tipo, C4H10, ó. 5, 4 carbonos, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. As duas estruturas. E ali, estruturalmente, o que eles diferem? Em que eles diferem? A posição do heteroátomo. O heteroátomo aí é o oxigênio, que está entre carbonos. Tranquilo? Quais são os principais heteroátomos? O oxigênio, o nitrogênio. A minha secundária, por exemplo, forma metâmeros também. E o enxofre, lembra a estrutura lá, no slide inicial. Enxofre, no lugar desse oxigênio aí, se você colocar enxofre, é também uma metamaria. Comparando o primeiro com o segundo composto. O deslocamento do átomo de enxofre também. É um caso de metamaria. Função a mesma. São funções diferentes. E aí, queridos? A gente chega na automeria. É... Aqui ocorre um efeito eletrônico de ressonância. Deslocamento de eletrospina, estrutura. Tá? Também chamado efeito mesômero. É... Na automeria você envolve funções diferentes. Tá? Os casos principais para vestibulares. A automeria são aldoenólico e cetoenólico. Qual é a diferença, professor? Algoenólico envolve um aldeído. Que você sabe definir. E a função enólico. A função enólico é bem parecida com o álcool, tá gente? Qual é a diferença? É que aqui aparece a ligação dupla e a hidroxila no mesmo carbono. Ligação saturada de carbono e ligação sem ser álcool. Não basta pegar o prefixo. Então, na primeira estrutura você tem um emol, que é inclusive um composto bastante instável. Por isso que ocorre essa movimentação eletrônica. E veja que ele formou um aldeído, né? Cera-3, cedopal, H, etanal. Como é esse composto aí? Olha como é que ele forma do enólico aldeído. Não ocorre a quebra da... Ela é deslocada. Ela é deslocada para o oxigênio. Se no banhamente o hidrogênio quebra ali a ligação hidroxila, ele vem para estabilizar esse carbono que antes era a cera-2, fica a cera-3. Observe a estrutura formada. Cera-3, cedopal, hidrogênio. Ok? E aí você tem um emol, formando um aldeído. A dupla seta você traz irreversibilidade. O processo ocorre nos três retíbulos. Tanto ocorre aí no caso um equilíbrio dinâmico. Ou seja, simultaneamente o emol. Aldeído, emol, aldeído emol. Tudo isso, gente, é um meio aquoso, outro detalhe. Isso é tal como ele não ocorre. E aí, para eu pensar na regeneração do enol. Você tem um aldeído cê-dupla, quebrou a ligação, volta a dupla formato no enol à esquerda. E o hidrogênio, um deles do cera-3, volta para estabilizar o oxigênio. Então, bem simples de analisar o processo da reversibilidade aí, na formação do enol. Cê? Então, nós temos aí um caso de alfomerismo. Mais homilia plana, assim, para vestibular, é bem mais explorado na questão da alfomeria. E aí, na próxima aula, a gente vai estar colocando situações agora da isomeria espacial na isomeria geométrica. Na isomeria espacial, ela se divide na isomeria geométrica e na isomeria óptica. Então, só para reforçar aí, a alfomeria é um tipo de isomeria dinâmica, conversão de funções, né? Onde cetone é emol ou emol em aldeído. Com o contrário, não importa o sentido. A alfomeria você nunca mais esquece. Se o hidrogênio sobe, então a dupla desce. Cê? Como é óbvio, você não esquece. Se o hidrogênio sobe, a dupla desce. A alfomeria é um tipo de isomeria. Uma torradinha de brincar, para assimilação aí do conteúdo. A alfomeria é um tipo de isomeria. Beleza? Obrigado, queridos, pela atenção. Próxima aula, a aula 14, nós iremos tratar da isomeria espacial. Isomeria geométrica e ótica. Eu não sei. É, não sei. É, não sei. É, não sei. Obrigado.